Olá, um bom dia muito especial para você que está na sua casa nos assistindo. Nós estamos aqui na loja Decorarte Ambientes Nesses Cenários Incríveis para mais um RC Vips. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você que está em casa. E no programa de hoje, Priscila Palmeira fala das novidades em cursos de micropigmentação, mas tem mais. Tem mais. No nosso quadro Moda, Beleza e Comportamento, o estilista Luiz Antônio Cunha realizou um evento beneficente incrível com a participação da cantora Marina Elali. E nós batemos também um papo com o cantor baiano e compositor Dino Prix. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. No nosso quadro Bem Viver, Adriana Baga no bate-papo com a micropigmentadora Priscila Palmeira que conta da sua agenda de cursos para janeiro. Confira. Nosso quadro Bem Viver de agora recebendo mais uma vez Priscila Palmeira. Ela que é uma das melhores micropigmentadoras aqui de João Pessoa na Paraíba. Como tem sempre novidade, a gente não pode deixar de estar com ela, né não, Priscila? É, Adriana, com certeza, né? Tem que estar sempre se atualizando e estar aqui, né? Para passar as novidades. Olha, o fato é que ela não para. Ela tem a clientela dela aqui em João Pessoa. Ela tem a clientela dela fora do país. Então, de vez em quando, ela abandona a gente aqui para cuidar com carinho dos clientes lá fora. Conta para a gente como é que é essa dinâmica, Priscila. É, Adriana, esse ano eu fui, fiquei três meses, né, fora. E as clientes já estavam querendo que eu voltasse agora. Mas, né, vai chegando o final do ano, não dá para se ausentar. Mas já estou preparando a agenda agora para o próximo ano, para voltar os atendimentos de lá. Atendimentos e curso também. Agora, vamos dizer, da onde? Em Morobite, né? Aí em Orlando, e onde tem cliente, a gente vai. Vai formando turma, vai formando quem quer ser atendido e a gente vai embora atender. Agora, o fato é que ela não nos abandonou, está aqui a prova viva. E não só nos abandona, como também está sempre inovando. Então, bacana que ela quer repassar esse conhecimento de forma responsável. Porque a impressão que eu tenho é que você sozinha não está dando conta. Então, você quer distribuir conhecimento para, de repente, até passar, né? Como se diz, indicações com tranquilidade, por saber que a pessoa que você ensinou vai dar conta do recado. Estou errada? Não, é certíssimo, Adriana. Porque o cliente se acostuma com a gente, mas a gente sabe que todos nós somos capacitados a aprender. E tem pessoas que têm habilidade, né? E alguns têm e nem sabem que têm. Então, quando a gente, a aluna, né? No caso, começa, às vezes, até cliente mesmo, porque tem cliente que se torna aluna e se torna um excelente profissional. Inclusive, de lá também, que veio para o Brasil, fez o curso e já está lá atendendo também, né? Então, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma habilidade ou um dom de desenhar, às vezes, não tem nada a ver com a profissão. Mas pode ser um barbeiro, uma cabeleireira, né? Não tem, acho que não tem limites para entrar na área. Não existe nenhuma exigência curricular, é ter habilidade, ser responsável e fazer o curso direitinho. Já que estamos falando de cursos, estamos já em dezembro, mas a sua agenda, seu calendário já está aberto para o ano de 2023, é isso mesmo. Conta para mim quais são os cursos que você vai realizar e se já tem como as pessoas ficarem por dentro. Tem sim, Adriana. A agenda já está aberta, todos os cursos do primeiro semestre de 2023 até o mês de maio. Eu tenho o curso já, né? A agenda para o curso de design de sobrancelha, micropigmentação labial, que é a técnica Smart Lips. Eu coloquei dias de especialização, tipo, só para quem tem dúvida, já é micropigmentadora, mas tem dúvida em fazer um fio a fio, dias de workshop, então já está tudo marcadinho, já pode fazer a inscrição também. Então, a agenda do primeiro semestre já está fechada de cursos. Gente, olha que coisa boa. Está aqui o Instagram, ó, da Priscila, para você que, por ventura, queira ou realizar qualquer desses procedimentos, ou até mesmo encontrar um caminho, um caminho profissional, né, Priscila? É sim, Adriana. Eu sempre digo assim, às vezes tem dúvidas se começa já como micropigmentador, para investir tanto no curso como no material. Então, eu digo, começa do design de sobrancelha, porque se é um bom design, vai ser um bom micropigmentador. E eu vou fechar esse quadro relembrando uma vez mais que é um trabalho que ela realiza, que eu sou fã número um e que eu divulgo sempre, que é um trabalho voluntário para mulheres que, por ventura, passaram pelo dessabor, né, de terem que retirar a mama, de terem que retirar o mamilho em função de doenças. E a Priscila está sempre de portas abertas para ajudar essas pessoas, não é isso, Priscila? É, com certeza. Geralmente, no mês de outubro se fala mais, né, mas eu sempre digo, o projeto é de janeiro a janeiro, não é só no outubro rosa, né, se estende de janeiro a janeiro, não é só para a reconstrução da areola, né, o projeto é o Renascer, faz oito anos já, desde que eu comecei a trabalhar com a micropigmentação, assim que eu fiz o curso de paramédica, né, que é a parte de micropigmentação que a gente faz a reconstrução do mamilho, que eu comecei a fazer esse projeto, né, é voluntário e é gratuito, não precisa de comprovar nada, né, vai a consciência só da pessoa, não só é no mamilo, pode ser uma sobrancelha, pode ser um delineador, porque quando o pé faz o tratamento, né, a Adriana perde os pelos da sobrancelha, perde os cílios, então dependendo da situação de cada uma, claro que eu vou avaliar, né, mas pode ser feito sim, alguém que tenha um lábio leporino, que tenha alguma cicatriz, então não é só para o câncer, na verdade o projeto, a intenção do projeto é poder ajudar de alguma forma mulheres, né, que não tenham condições financeiras, homens também, inclusive eu já fiz sobrancelha de um senhor que teve um câncer no olho, né, e ele perdeu, quando a cirurgia perdeu essa parte toda e eu fiz a reconstrução da sobrancelha, então é de ajudar de alguma forma a pessoas que não tenham condições financeiras, né, de poder fazer esse procedimento que é estético, mas que vai devolver de alguma forma a autoestima. Tá aqui novamente o Instagram da Priscila Palmeira, ali você tem informações sobre o curso, sobre os procedimentos e sobre este projeto, prazer tê-la comigo mais uma vez, viu? Obrigada, Adriana. Gente, é isso, nosso quadro Bem Viver de Agora ficando por aqui, mas você já sabe que a gente volta com um assunto bem bacana como este pra você. Um beijo, até o próximo. Parabéns, Priscila. E no próximo bloco você vai saber por que as pessoas estão decidindo morar em João Pessoa e o cantor e compositor baiano Dino Prix vai contar tudo. E no próximo bloco você vai saber por que a gente esqueça para ver. E no próximo bloco você vai saber por que as pessoas estão decidindo morar em uma culpa que você vai saber por que as pessoas estão podem ser decidido. Então, devemos ver. O que você vai saber, nós queremos ver. Então, nossas pessoas estão se entendendo. Obrigado.